Música Trabalhem bem Eu quero esse caminhão feito em pedaços, entendeu? Certo, Nicky Música Música Foscorrupto Estrangulado, estrangeja Música Música O lixo que vale milhões Versão Brasileira AIC, Sampaio As ordens de Spiro Guido foram cumpridas Nick Long morreu por causa dos ferimentos antes de chegar ao hospital E com sua morte, mais uma batalha contra os corruptos foi ganha A Associação dos Coletores Suburbanos voltou à situação original Como uma organização comercial honesta Mas a guerra, a guerra maior continuava em outras comunidades e em outras indústrias Pois os Nick Long do crime espalham-se Para os homens no topo como Spiro Guido Para homens a caminho do topo como Martin Kramer Uma derrota numa cidade significa um maior esforço Para procurar novo poder e novas fortunas em outra Infelizmente, nenhuma indústria, comunidade ou meio de vida Está imune aos corruptos A... 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 Abertura Abertura